E é isso mesmo, irmão! Chegou o dia da sabelinha testar um Xiaomi! E aí, gente! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é vídeo de unboxing e não é qualquer unboxing porque eu estou, enfim, testando, vou testar no caso, né, um Xiaomi. E no caso, o vídeo de hoje é um Xiaomi Mi 11 Lite, um aparelho intermediário da Xiaomi. Simbora! Simbora porque eu estou animada, vocês queriam muito, eu queria também, confesso. É tudo novo pra mim, não estou acostumada, não entendo muito, mas vamos entender juntos. Fechou? Já rola a tela aí pra baixo, deixa aquele likezão do dia, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Lembrando que aqui no canal tem vídeo toda terça, quinta e seis, às seis e meia, às sete horas da noite. Então se inscreve aqui pra que não perdeu os próximos vídeos. Fechou? Combinado? Depois a gente conversa mais. Bora pro que interessa? Que é o quê? O óculos. Bom, já temos um diferencial aqui, porque temos um parceiro, tá? Temos um parceiro. Aqui na caixa já tem aqui, ó, o cartãozinho da Amistar. Sem Amistar, isso não seria possível, esse sonho não seria realizado. Então vou tirar aqui, ó, já da caixa. Um bocado de plástico bolha, né? Mas tudo bem. Temos que proteger o celular e o plástico bolha. Agora eu bebei. Ok, vamos embalar aqui. Uma caixa grande, hein? Já achei a caixa bem grandinha, bonita. E uma raba nuca. É pra embalar a merda, é pra embalar a merda. A gente tá lá, arrasou. Temos aqui essa caixa maravilhosa. Gente, dá licença, né? Gostei, achei. Achei minimalista, achei bonito, achei chamativo. Então bora pro que interessa, que é abrir. A caixa aqui é bem pesadinha, é bem pesadinha. Vamos abrir aqui, ó. Temos o quê? Temos o quê? Vamos lá, aqui tem a caixinha. Vamos tirar isso aqui. Peraí, gente. Peraí. Eita! Olha que cor maravilhosa. Mas ó, aqui já tem algumas especificações do aparelho. A tela dele é uma tela Vibrates. Olha que inglês. Enfim. De 10-bit OLED. Que o quê? Nada mais é que uma tela, tipo, com muita, muita, muitas cores. Com muito mais contraste e nitidez. Mas vamos falar melhor sobre isso daqui a pouco. Mas já pega esse spoiler. Que é uma tela de atualização de 90 Hz, tá? O que é algo muito bom. E temos aqui também outras informações. Tudo assustador Qualcomm Snapdragon 732G. E a câmera aqui, a traseira, né? De 64 megapixels. Agora bora pro que interessa. Gente, eu tô... Eu estou fazendo um box da Xiaomi. Dá licença. Vamos abrir. Ah, é diferente. Diferente. Uma diferença diferente. Você realmente tira o celular. Você desembala ele. Ai, que coisa interessante. Vou botar aqui. E temos aqui o aparelho. Que bonito. Bonito. Leve. Deixa eu só tirar isso aqui aqui da... Da de costas dele. Peraí. Vamos prender aqui na pericula. Olha que lindo. Lindo demais, gente. As cores desse aparelho. Eu estou chocada. São seis cores incríveis. E uma delas está aqui na minha mão. Que é essa cor azul. Achei muito lindo. Nossa. Maravilhoso. Maravilhoso. Super leve. E super fino. Tipo, muito, muito fino. Eu diria, ele é mais fino que o meu próprio dedo midinho. O que é bem louco. Então bora ligar ele. Bora ligar. Aqui também já é o sensor, tá? De... Pra desbloqueio. E vou desligar aqui. Ai, desculpa. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês o que vem aqui na caixa. Então aqui dentro dessa caixinha, temos a chavinha para tirar... Pra tirar não. Pra colocar, né? O chip, tá? Conectando aqui no meu Wi-Fi. Enquanto isso, eu quero te dizer pra você não perder os vídeos aqui no canal. Porque eu vou personalizar o celular. Eu vou testar a câmera desse celular. Então fica aí grudadinho no canal. Já se inscreve pra você não perder nada. Lá no meu Instagram, que é mania de roxo, eu também falo muito sobre as câmeras dos celulares. Eu faço o teste dos stories. Então já corre lá e me segue pra você conferir os stories feitos por esse aparelho. Vai ter vídeo também da câmera, do teste de personalização. Mas já que é não tem um spoiler, vai lá em seguir pra conferir na íntegra, na real. Eu testando lá o aparelho e produzindo conteúdo pra vocês. Fechou? Já foi aqui. Ok, peraí que a gente tá procurando alguma atualização. Continuando o que tem aqui dentro. Temos o manual, os papelzinhos e tudo. Ó, papel normal. E temos aqui uma coisa que eu achei muito interessante. Vai ver esse pacotinho. Parece um presentinho mesmo. Ó, que legal. Que é nada mais, nada menos, gente. Que um conector, né? Olha que show. É um conector. Isso aqui não veio no meu celular, né? Mas tudo bem. Ele não tem entrada pra fone de ouvido, ó. Que é uma... Que é uma entrada única, né? Tipo C. Então, se você tiver aqueles carregadores antigos, né? Comum. Você conecta aqui com esse plugzinho que vem acompanhado do celular. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Tem, né? Marcas aí tirando tudo do celular e aqui ainda vem o conector. Gostei. E por um dos maiores, mais importantes, temos uma case. Sim, uma case transparente. Eu gosto disso. Eu acho que isso quer um super galho. Porque quando você compra um novo celular, pelo menos eu sou assim. Eu compro um novo celular, eu tenho o maior cuidado, né? Porque naquela primeira semana, não toca nele com o dedo sujo que eu fico bravo. Depois a gente dá uma desligada disso. Mas tudo bem. Então, assim que eu compro... As vezes que eu comprava o celular, eu sempre queria dar uma proteção ao máximo até eu comprar uma case. O que não é simples de achar, dependendo do seu modelo celular. E já tendo isso dentro da caixa, né? Que acompanha o celular. Mano, isso é maravilhoso. Então, aqui, ó. Uma case comum, básica. Porém, que quebra um super galho até você consiga comprar do estilo que você quiser. Fechou? Temos aqui também, dentro da caixa, um carregador Mega Power. Blesser. Grandinho. Caramba! Eita! Bem... Gente! Pesado também. Se eu deixo isso... Se isso cai no chão, amor... Vem assim que acontece. Bem pesado e personalizado, ó. Aqui dentro dele é meio que laranja, meio que vermelho. Depende aí de como você enxerga as coisas. E... Bem pesadinho, tá? Bem embalado também. Saiu! E o cabo, tá bem embaladinho, bem certinho. Também personalizado, ó. Laranjinho. Acho que dá pra ver, né? E eu acredito que ele é bem grandinho, tá? Deixa eu abrir aqui. Ó! Gostei, gostei. Não é tão pequeno, não. É um tamanho bom. E vamos conferir, ó. Acabou. Acabou porque também, né? Vocês querem mais o quê? Tem muita música dentro dessa caixa. E assim é, ó. Tá vendo? Ele é bem fininho. Bem fininho mesmo. E aqui temos a entrada. O chip 1 e chip 2, né? Dois chips. Ou você coloca um chip e um cartão de memória, tá bom? Então tá aí pra vocês. E também vale ressaltar que aqui nessa pecinha não tem aquela borrachinha que veda. Então assim, mantinha longe de líquido, tá? Não tem resistência à água, nada disso. E também não tem essa borrachinha pra vedar contra líquidos e tudo mais. Então, todo cuidado é pouco. Vou colocar aqui, ó, na case. Agora na real oficial. E vamos falar sobre o quê? Sobre a tela desse aparelho que tem o que falar. Ele vem com uma tela de 6.5 polegadas com resolução Full HD. Mas o diferencial desse aparelho, sem dúvidas, são o tanto de cores que ele pode mostrar. Gente, são mais de 1 bilhão de cores. Então mesmo você virando o celular bem, bem, bem de ladinho, você já consegue observar todas as cores. Enfim, tem ainda uma visão bem, bem, bem bacana da tela. E também ele vem com a proteção Gorilla Glass 5. O que vai deixar o quê? O que a gente deixa o coração mais quentinho. E saber que ele não vai quebrar, cair assim e, né? Coisar tão fácil. Como eu mencionei, no início do vídeo ele tem uma taxa de atualização de 90 Hz. Mas você também consegue, nas configurações do aparelho, escolher entre 60 Hz para poder economizar mais bateria e tudo mais. Ou 90 Hz, tá? Então é uma opção bem interessante aí para vocês poderem ficarem ligados. Caso você queira um, você escolhe. Se não, você coloca um 60, tá bom? Esse nenenzinho aqui, ele vem com 4.250 mAh de bateria. Pelo que eu vi, muitas pessoas poderiam dizer que é pouco. Mas eu sobrevivo com um celular que tem 4.100 mAh. Ou seja, esse aqui tem mais bateria e é ainda mais fino que o celular que eu tenho. Então assim, gente, compensa sim. Essa versão que eu estou aqui em mãos é de 128 GB, né? De memória interna e 6 GB de memória RAM, tá bom? Mas tem as outras versões, o mais RAM. E também tem a versão 5G. Essa que eu estou em mãos é 4G. E bora fazer um teste aqui, que eu gosto muito de fazer. Você pode observar que a câmera dele, o design da câmera dele, parece que está saltada para fora. Mas não, tem um redervo bem pequeno assim entre o final da tela e o início das câmeras. Mas não é algo que realmente possa incomodar. E como a case, ela tem uma barrinha para fora. Então quando você coloca o celular sobre uma superfície, você vai ver que a sua câmera fica totalmente protegida. Então está aí uma outra observação, porque eu gosto tanto de ter cases assim que a gente compra no celular. Por quê? Porque a gente fica com receio de ranhar a lente ali, né? Sei lá, cair no chão e coisa a lente. Então com a capinha fica tudo certo. E a capinha que já vem no celular. O que é muito, muito top. E um outro ponto muito interessante para mim e que é positivo é que ele tem um áudio estéreo. Ou seja, tem a saída de áudio em cima e embaixo. Claro, se você não cuidar, você pode ir tampando aqui o microfone. Porém, eu gosto muito disso. Isso para mim é algo completamente relevante. Por quê? Porque na hora que você está gravando stories, na hora que você está gravando um vídeo, né? Se você fizer conteúdo com o celular, você possa esbarrar a mão, alguma coisa assim. E tampar completamente o áudio, né? E aí isso é muito chato. Então é um ponto positivo por ele ter a saída de som estéreo. Vou falar muito mais sobre esse aparelho. Porém, se você falasse assim, Sabrina, eu já gostei desse aparelho. Eu me interessei. Onde eu poderia comprar? Qual o preço? Então, esse aparelho que eu estou aqui em mãos. Ele está em uma média de dois mil e pouco, dois mil e quinhentos reais. E amor, eu tenho um lugar para te indicar de confiança. Para você conseguir adquirir o seu Mi 11 Lite ou até qualquer outro aparelho da Xiaomi ou fones e tudo mais. Que é nada mais, nada menos que a loja, cadê, 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 cadê. Vai ver todas as fotos e imagens do celular, pessoas que compram. Também vou deixar aí na descrição o link para você clicar e já falar diretamente com eles. Perguntando sobre o aparelho que você tem interesse. Se você quer a da linha Note, Poco ou esse, por exemplo. E saber a forma de pagamento e tudo mais. Então, ó, indico muito, muito, muito a Mistar. Chegou muito rápido para mim. E além de te indicar uma loja confiável, que é a Mistar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Eu vou te dizer que os meus seguidores têm 5% de desconto É só você ir lá, falar com eles, link na descrição do WhatsApp E aí você fala assim, quero saber mais sobre o tal aparelho Ou você vai lá e compra, né, fechou a compra Sou seguidor da manhã de roxo Aí ele vai lá e vai te dar 5% de desconto, tá bom? Ou você acessando por esse link também, eles já vão também saber que você veio por mim E vai te liberar os 5% de desconto Na Mistar você consegue um ano de garantia contra problemas de fábrica, tá? Então, outra opção aí muito, muito interessante Por quê? Porque a gente quer comprar para ele E vai ter certeza, né, um amparo da empresa Que se alguma coisa der ruim, né, num aparelho de problema realmente técnico Dentro dele, nós podemos recorrer Então, na Mistar você vai ter aí essa possibilidade, fechou? Mas vai ter mais vídeos, sim, aqui no canal Com mais detalhes sobre esse bebezinho Câmera, stories, gravação, personalização O que mais vocês quiserem? Comenta aí, tô animada Espero que vocês também Então não esquece de deixar o likezão do dia Se assistiu o vídeo até aqui, comenta a hashtag Enfim, chau Fechou? Que aí eu vou saber como você vê até o final do vídeo Eu vou deixar aquele coraçãozinho no seu comentário Os links estão aí na descrição E é isso, galera Agora vocês vão no meu Instagram E também temos conteúdos exclusivos no TikTok E também no Rios, tá? De tecnologia, aplicativo e tudo mais Então se você gostar, me segue por lá Tá bom? Um grande, super, pobre beijo Fim com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!